E a receitinha de hoje é muito fácil, é esse frango na panela de pressão sem água, apenas com cebola, e que fica na panela de pressão 5 minutos. E pra fazer essa receita, eu tô usando coxa de frango e asinha de frango também. E pra temperar, eu tô usando aqui 4 dentes de alhos amassados, e também, gente, eu vou usar um temperinho que não pode faltar no frango, pra dar aquela cor bonita, que é o colorau. Tô usando aqui um pouquinho de colorau, também de temperinho, eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino, e um pouquinho de chimichurri. O chimichurri é um tempero completo, que combina muito com o frango. E vou colocar também um pouquinho de sal, o sal é a gosto, de acordo com a quantidade de frango que for fazer. Pra dar um sabor também, gente, uma cor bonita no frango, vou colocar aqui um pouquinho de molho shoyu, mas é opcional, tá bom? Se não quiser, não tiver, não precisa pôr, só com os temperinhos que eu coloquei aqui, já fica bom demais. E pra me auxiliar hoje na cozinha, eu tô usando esse bol vermelho, que veio lá da Aven. A Aven produz produtos de altíssima qualidade, olha a espessura desse bol, gente, olha a cor lindíssima, tem um litro e meio. Gente, esse produto aqui pode cair mil vezes no chão, que não quebra, é produto de altíssima qualidade. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conferirem. E como eu falei pra vocês, esse frango não vai nada de água, gente. É só colocar uma cebola média no fundo da panela, colocar o frango e depois é só cobrir com uma cebola média. Deixa eu aproveitar e convidar vocês a me seguirem lá no Instagram, sempre que possível, eu tô lá todos os dias. O Instagram é Claudia Underline Receitas. E aqui, gente, eu coloquei um pouquinho de tempero, né, que ficou do frango. E agora eu tô finalizando aqui com cebola. Então, é uma cebola média, pode ser média, né, gente? Uma cebola média embaixo e uma cebola média cortadinha, colocada em cima. Depois é só tampar, gente. E vamos deixar pegar pressão. Depois que pegar pressão, a gente vai contar cinco minutos. Depois de cinco minutos, o frango vai tá assim, gente. O frango, ele solta água, ainda mais que a gente lava, né, antes de preparar. Então, como o frango solta água, ele vai soltar essa água. E aí, você vai deixar secar ela naturalmente na panela, gente. Não precisa colocar água. E depois ele fica assim, gente. Depois é só finalizar com cheiro verde. E como vocês viram, essa receita, ela é muito fácil de fazer e fica muito saborosa, porque não vai água, gente. Então, fica bem temperadinho, super saboroso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.